E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo World of Warcraft e hoje a gente vai falar das duas novas dungeons. Agora a gente vai falar primeiro da dungeon chamada The Arkway. Para você liberar essas duas dungeons, você precisa primeiro de 8.000 de reputação honrado, honoured. Ou seja, você precisa estar no honrado, você está no honoured, e depois você precisa estar em 8.000 de 12.000. Como vocês estão vendo ali, no momento que eu entreguei a quest para 8.000, entreguei e peguei a reputação para 8.000, aparece a quest no mapa. Para quem não sabe, essas dungeons ficam em Suramar e elas só funcionam, elas só existem na dificuldade mítica. Não adianta tentar fazer heróica, não adianta tentar fazer normal, só tem elas na dificuldade mítica. Certo? Então nesse vídeo a gente vai falar da dungeon Arkway. O primeiro boss dessa dungeon é muito, muito simples. Ele se chama Ivanir. O que ele faz? Ele vai ficar mirando no tanque, porque ele vai ficar batendo com Arcane Blast. Basicamente o dano dele é inteiramente mágico no tanque. E ele vai ficar socando o tanque com Arcane Blast. Depois de um tempo ele vai mirar em 3 pessoas do grupo, que elas vão pulsar. Isso não dá dano, ok? E depois quando o debuff acabar, vai explodir dando dano em todo mundo que estiver na área. A área que eu estou falando, ela aparece enquanto você está pulsando. Ok? Você consegue identificar. Lembrando que isso também pega nos milis que estão perto do boss. Notem que lá atrás, lá na frente no caso, tem um cristal muito, muito grande. E eventualmente o boss vai fazer com que orbs saiam dali. Vocês vão ver já já. Outra coisa que o boss vai fazer, ele vai mirar em 3 pessoas do grupo. E essas pessoas vão ficar sendo empurradas uma para longe da outra. Só que elas vão estar linkadas por um raio meio rosa, meio roxo. O que isso faz? Quando acabar esse debuff, dura mais ou menos 5 ou 6 segundos, por aí. Quando esse debuff acabar, vai aparecer uma poça do tamanho do triângulo que eles vão formar. Da imagem, quando são 3, imagino que vai ser um triângulo. Então, no momento que acaba, vai aparecer uma poça de dano no chão. Onde essas pessoas vão estar. Então, vocês precisam tentar um ir para perto do outro para minimizar o tamanho desta poça. Só que a skill fica empurrando você para longe dos seus amigos para tentar fazer com que essa poça seja maior. Fora isso, não se esqueçam de desviar das bolas que aparecem ali do cristal lá na frente. E sempre tomando cuidado com o debuff, que se chama Volatile Magic. Que é aquele que pulsa e depois dá dano em todo mundo em volta. Uma batalha muito simples. Então, você fica separado, sempre um longe do outro. De preferência dos rangeds. E quando aparecer o debuff para você estacar, que é para fazer o triângulo. Você tenta ficar perto um do outro e sempre tentar levar longe do boss. Basicamente, essa é a primeira batalha. O segundo boss dessa dungeon se chama Querstilax. O que ele faz? Primeiro, ele vai soltar uma skill chamada Suppression Protocol em um DPS. E esse DPS vai ter que correr. Por quê? Porque ele vai mirar e ele vai dar um míssel a cada segundo por 5 segundos. Então, no total são 5 mísseles no DPS. Se o DPS tomar esse míssel, ele vai tomar 250 mil de dano arcano. Agora, e além disso, ele vai receber um debuff que toma mais 15% de dano arcano. O dano inteiro dessa batalha é arcano. Certo? Além disso, mesmo se ele desviar de todas, o grupo inteiro vai tomar um dano relativamente pequeno. Todas as 5, todas as vezes. Tá? É 70 mil mais ou menos de dano. Para todo mundo, o dano é mágico. Ok? Além disso, o boss tem uma skill chamada Quarentena. Ele vai prender uma pessoa num cristal por 20 segundos. E ele vai tomar 100 mil de dano arcano por segundo. Para atirar essa pessoa é muito simples. Você coloca o mouse em cima, clica o botão direito e depois de um segundo, você canaliza e esse sai. Super, super simples. É só ficar perto dessa pessoa e clicar o botão direito. Certo? Ele vai ter uma outra skill chamada Energy Burst. Energy Burst é uma skill. Você vai aparecer um raio em toda a sala e vão aparecer poças. Tá? O que essas poças fazem? Se você ficar em cima dessa poça, você vai ganhar um stack de Nightwell Energy. Que aumenta o seu haste. Tá? Então você vai ganhar 15% de aceleração se você pisar em cima de uma poça. Ok? Beleza. Além disso, você automaticamente nessa skill ganha dois stacks. E por que eu estou falando desses stacks? O boss tem uma skill chamada Cleansing Force. O que o Cleansing Force faz? Ele vai puxar todo mundo para perto. Ok? Ele vai puxar todo mundo para perto. E ele vai remover um stack de Nightwell Energy a cada 2 segundos por 8 segundos. Ok? Ou seja, ele remove no total 4 stacks. No final, quando acabar essa skill, Cleansing Force, ele demora 2 segundos para castar. Todos os jogadores em 15 jardas vão tomar 700 mil de dano arcano. E se você tiver um stack ou mais de Nightwell Energy, ou seja, se você tiver 5, ele vai tirar 4, vai sobrar 1. Se você tiver esse 1, você vai tomar stun por 12 segundos. Ok? Beleza. Super legal. Outra coisa que o boss faz, ele vai ter uma skill chamada Destabilized Orb. É uma orb que fica no chão. Simplesmente você sai de perto porque ele dá 350 mil de dano arcano a cada segundo para todo mundo que estiver perto. Esse boss é super, super simples. Ok? O terceiro boss que eu vou falar é a Nautira. É uma aranha. O que ela faz? A primeira skill dela chama Blink Strikes. Ela vai se teletransportar para um jogador que estiver longe. Ok? Ela vai se teletransportar para trás de um jogador. E ela vai dar uma série de ataques que vão dar dano mágico a cada meio segundo. É muito, muito rápido. E vai dar dano em todo mundo que estiver perto deste jogador. Cada ataque dá 280 mil de dano a cada meio segundo por 2,5 segundos. Então é muito importante que na hora que ela se teletransporte para trás do jogador, ele saia o mais rápido possível. Ok? Isso é extremamente importante. Outra coisa que ela faz é uma skill chamada Nether Venom. Ela simplesmente joga um veneno em uma pessoa e vai aparecer uma poça embaixo desta pessoa. Se esta pessoa ficar nesta poça, a poça vai ficar por 5 minutos. Ele vai tomar 100 mil de dano arcano por segundo e vai ter uma redução em aceleração em 500%. Óbvio, sai de cima da poça. Além disso, ela vai ter uma skill que vai puxar dois jogadores para perto dela. E ela vai prender eles em uma teia que vai linkar um ao outro. Essa teia vai ficar dando dano 127 mil de dano arcano por segundo. Até que os dois jogadores fiquem em 30 jardas um do outro. Então simplesmente, os dois jogadores que estiverem linkados, um corre para um lado e o outro corre para o outro. É só isso. Além disso, nesta batalha vão ter umas arinhas chamadas Vichos Mana Fangs. E elas vão pular em um jogador e vão começar a devorar esse jogador. Quando você é devorado, você não consegue se mover. Você vai tomar Hoots. Você fica no lugar parado e você vai tomar um dano físico por 1 segundo, por 20 segundos. E ela só vai parar de te comer quando ela toma 30% do máximo de vida dela em dano. Então não tem o que falar que quando aparece o Ad, simplesmente mate o Ad. Esse boss é muito fácil. Vocês não devem ter problema nenhum com ele. O quarto boss que eu vou falar é o General Chacal. O que ele faz? A primeira skill dele chama Fell Fischer. Ele vai mirar em uma pessoa e vai aparecer uma poça verde no chão. Se um jogador ficar 3 segundos nela, ele vai aparecer um pilar dando dano neste jogador, em todo jogador que estiver em volta desta área. Simplesmente saia da poça. A segunda skill dele chama Shadow Slash. Ele vai mirar num lugar e ele vai me dar uma onda roxa de dano que vai bater, vai dar tipo 500k de dano em todo mundo no caminho e vai deixando uma poça no chão que óbvio não fica em cima desta poça. A terceira skill dele chama Wicked Slam. Ele bate no chão e ele dá dano em todo mundo. O dano é físico, tá? 500k de dano físico e todo jogador é empurrado pra trás. Essa skill bate em todo mundo, não importa onde você esteja. Não adianta correr, vai dar dano em todo mundo. Simplesmente cure que o dano não é tão grande assim. Além disso, o boss vai summonar uns morceguinhos, chama Dread Felbat. Ok? O que eles vão fazer? Eles vão bombardear a sala, que você vai ver que fica umas pocinhas roxas, uma mira roxa no chão. E você simplesmente não fica em cima pra não tomar dano. O dano é de 250k de dano em todo mundo por 5 jardas daquela localização. Além disso, quando o morcego bate numa pessoa, ele bate de perto, ele vai ganhar movimentação e dano em 10%. E isso vai estacar pelo resto da batalha. Simplesmente, numa hora que o morcego aparecer, mata os morcegos. Lembrando que o morcego toma CC. Ele toma CEP, ele toma, desculpa, STAN, ele toma incapacidade. Então, se por um acaso você não quiser matar o morcego, você quiser dar CC nele e simplesmente matar o boss, você pode sim fazer. Mas se não, mate os morcegos. O boss é só isso. O último boss dessa dungeon chama Advider Vandrus. Esse boss é extremamente divertido. E tomem muito, muito, muito cuidado com ele. Então vamos falar o que ele faz. A skill base dele chama Accelerating Blast. É um Arcane Blast. Ele vai soltar no tanque, somente no tanque. Só que detalhe, dá pra você interromper. E por que você tem que interromper essa skill? Porque toda vez que ele solta, ele aumenta o dano dele em 5% e a aceleração dele por 5%. Esse efeito estaca. E ele fica 15 segundos. Então é muito importante que todos os seus DPS e tanques, ou todo mundo que conseguir interromper, interrompa essa skill. Porque toda vez que você deixa de interromper, ele vai soltar e ficar mais forte e cada vez mais rápido e mais difícil de você interromper. Então foque em interromper o Accelerating Blast. Ok? Além disso, o boss vai soltar uma skill chamada Force Bomb. Ele vai colocar duas bombas que vão detonar depois de 5 segundos. Ok? Essas bombas vão explodir, dando 150 mil de dano pra todo mundo que tiver em 5 jardas dessa bomba. E além disso, ele vai criar uma coisa chamada Force Nova. Que vocês vão ver que é a mesma coisa que o último boss de Himal no Draenor. É simplesmente uma onda que vai dar 50 mil de dano por segundo. Então simplesmente passe por dentro da onda. Ande reto nela e passe por dentro. Se você tiver qualquer skill de movimentação, se você é Monk, ou Mage, ou milhões de outros. Simplesmente vá reto e passe por dentro dela que você vai tomar menos dano. Porque ela fica te empurrando pra fora. Além disso, o boss vai soltar uma skill chamada Chrono Shards. Ele vai invocar vários cristalzinhos roxos que ficam em volta da batalha. Esses cristalzinhos roxos que vão estar lá, eles vão explodir depois de 8 segundos. E toda vez que ele explodir, eles vão dar 250 mil de dano em todos os jogadores que estiverem em 10 jardas. Por que esse boss é tão, 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 tão legal? Outra skill que ele tem, quando ele chega em 50% de vida, ele vai banir todos os jogadores no tempo. Chama banishing time. Ele vai parar e ele vai jogar vocês em outro lugar na dungeon. Ele vai pegar o time inteiro e vai pra outro lugar na dungeon. Vocês tem 2 minutos pra voltar aonde vocês estavam batalhando com ele. Se vocês não voltarem em 2 minutos, vocês perdem a batalha. Tá? Nesse meio tempo, vocês vão estar nesse mundo dimensional desse outro tempo. E aqueles cristais, aquelas Chrono Shards, vão estar lá. Cuidado pra não passarem nelas, que elas vão explodir e também dão dano. Ok? E lá dentro vai ter um novo ad. Chama Timeless Wraith. O que ele faz? Ele vai ter 2 skills principais. Ele vai ter uma skill chamada Breach, que vai dar dano em todo mundo. Simples. Tá dando em todo mundo, 100 mil de dano em todo mundo. Ei! Em 15 jardas. Ok? Que vai dar 100 mil de dano cada segundo. E ele vai ter uma outra skill chamada Time Lock. Você consegue interromper essa skill. E ele vai dar o stun no jogador em 10 segundos. Então é muito importante que vocês matem esses ades o quanto antes. Matou o ad, volta pra correr e chega aonde o boss estava inicialmente. Você só tem que chegar onde ele estava e aí você volta à batalha normal. Ok? A última skill que o boss tem chama Unstable Mana. Ele vai marcar um jogador com essa skill chamada Unstable Mana. E ele vai marcar a localização desse jogador a cada meio segundo por 8 segundos. Então ele vai marcar o jogador 16 vezes. Ok? Depois de 1 segundo e meio, essa localização explode dando 350 mil de dano pra todos os jogadores em 5 jardas. Ou seja, se você não se mexer rápido, você explode e você morre. Ok? Essa batalha é extremamente divertida. E dentro daquele mundo, é muito importante que o grupo ande junto. Tá? E se o healer precisar recuperar, espera e vai. Se uma pessoa correr mais que as outras, ela pode acabar morrendo. Porque vai chegar no ar de primeiro ou acontecer alguma coisa. Ok? Então é isso. Essa foi a dungeon chamada Arcway na dificuldade mítica. Eu sou o Cadão, fico por aqui. Até a próxima e... Valeu! Tchau! 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 Tchau!